Começa amanhã o Congresso do Partido Comunista Chinês, realizado a cada cinco anos, e essa edição será um marco histórico. O presidente Xi Jinping deve ser reeleito para um terceiro mandato. Nenhum líder ficou tanto tempo no poder desde a Revolução de 1949. Vamos ver na reportagem completa do Marcelo Favalli. A reunião dos dois mil delegados que compõem a Assembleia não é apenas um encontro entre correligionários. Considerando que o Partido Comunista é a única legenda na administração federal da China, trata-se da reunião que define os rumos do país. Só que a edição deste ano vai ser diferente de todas as outras. Pela primeira vez, desde o final dos anos 40, o Congresso vai reeleger o presidente pelo terceiro mandato consecutivo. Na composição da democracia chinesa, a população não vota no chefe de Estado, apenas para os representantes do Congresso, que seriam como os nossos deputados federais. São eles quem escolhem o líder do partido, a mesma pessoa que vai encabeçar o poder executivo do território mais populoso do mundo. E que ele passou a ser o primeiro grande líder internacional da China. Até então, os presidentes da China eram pessoas que não tinham exposição ao mundo internacional, eram muito tímidas. Que a China, só a partir de 2008, é que se tornou o grande país internacional. Passou a ser o primeiro parceiro comercial de mais de uma centena de países do mundo, passou a ser um grande investidor externo. Então, o Xi Jinping é um pouco a encarnação dessa nova China. Ele é o grande indutor da integração da China com os seus países vizinhos, com os países da Europa Central, sobretudo, e depois a própria Europa Ocidental, e uma expansão dos investimentos da China no mundo, sobretudo para países menos desenvolvidos. O terceiro mandato consecutivo de Xi Jinping não é nenhuma surpresa. O próprio Congresso, que vai garantir a permanência dele no poder, mudou a Constituição em 2018. Desde então, o presidente pode ser reeleito quantas vezes a Assembleia concordar. Quando a China se tornou a gigante entre os emergentes, surgiu a oportunidade de reconstruir conexões comerciais que tornaram o país relevante séculos atrás. Xi Jinping é um dos arquitetos deste novo cinturão de negócios. Trata-se do mais ambicioso projeto de política externa e de relações internacionais do século XXI, lançado pela China em 2013, e que engloba hoje nada menos do que cerca de 145 países nos cinco continentes do globo. Por trás disso, há um projeto, à primeira vista, comercial e econômico, mas há também uma ideia de intercâmbio cultural. Claramente, isso tem a ver com a disputa hegemônica que está em jogo entre Estados Unidos e China nas próximas décadas. Essa nova rota da seda remete ao caminho dos mercadores, que na antiguidade não só conectavam civilizações, como ajudaram na criação de grandes cidades que ficavam no trajeto entre a China e a Itália. A versão do século XXI destas ligações comerciais são o maior projeto de infraestrutura integrada em mil anos. Além de manter a China como líder mundial em manufatura, os entrepostos que Pequim está disposta a ajudar a construir na Europa, na África e no Oriente Médio vão criar uma relação de dependência com a China que pode durar décadas. Se o projeto sair do papel, será o grande legado de Xi Jinping, mas talvez não o único. O caminho para tornar a China a maior economia do mundo passa por manter territórios importantes dentro dos domínios de Pequim. Hong Kong e Taiwan tentam se posicionar de maneira mais independente do Partido Comunista, algo que Xi Jinping prometeu reverter ainda na gestão dele. O centro gravitacional da dinâmica da economia global foi para o Pacífico, foi para o Sudeste Asiático e foi a China. Nesse ponto, Hong Kong e Taiwan têm um papel central. E a China, em termos de política internacional, não vai abrir mão desses dois estados. A China também diz que a forma mais razoável resolver a questão da Taiwan é uma decisão deliberada de Taiwan de se incorporar à China. Eu não acredito que a China vá fazer algo que não esteja previsto ou algo agressivo nesse momento por duas razões. Primeiro, porque ela precisa passar a um grupo uma ideia de responsabilidade internacional. Ela está tentando se promover como um líder internacional e precisa passar essa imagem de responsabilidade internacional. Segundo, porque você tem a questão dos semicondutores. Taiwan é um grande produtor de semicondutores, mas a China ainda precisa muito dos semicondutores americanos e está experimentando agora exatamente a contenção do acesso aos semicondutores que está sendo imposta pelo governo Biden. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que se a China estiver numa situação de isolamento, sem diálogo com os Estados Unidos, com um pouco baixo diálogo, nenhum diálogo com os europeus e um acesso interrompido aos semicondutores, aí sim o quadro é diferente. E aí pode-se esperar que eles possam fazer alguma coisa.